Olá, meu nome é Yuri Guerra, sou pastor do Ministério de Família na Oitava Igreja e você está em família, um podcast para te ajudar a construir um lar para a glória de Deus. Hoje nós estamos com convidados muito especiais para falar desse tema, namorar. Ou seja, tem namoro e tem oração. Estamos no mês de junho, mês muito especial sobre a questão dos namorados. E o casal que nós temos aqui, que virou mais de casal, já é uma família, é o pastor Israel e a Thay. Sejam muito bem-vindos, bom ter vocês com a gente. A Mariá está aqui participando, já quer falar. E aí, a gente tem esse tempo aqui, muito bom ter vocês com a gente. A gente sabe que vocês têm uma história muito legal. Cada pessoa tem uma história quando vai falar de namoro, né? Depois eu vou poder contar um pouquinho a minha também. Mas a gente quer, primeiramente, ouvir a história de vocês. Então, eu vou pedir para o pastor Israel para se apresentar, a Thay também. Sejam muito bem-vindos. Bom, gente, Deus abençoe. Eu sou Israel. Essa é a Thay. A gente tem agora nove anos de casados, né? Mas já são quase 15 anos de namoro. Eita! Eu estou com 30, Thay está com 31, mas na época eu tinha 16 e ela já 17 para 18, 17. E aí, a gente começou a namorar. Foi um namoro cristão, um namoro na presença do Senhor, né? A gente teve mais ou menos ali cinco anos e meio, seis anos de casados aí, de namoro aí. À distância. À distância, né? Falar um pouquinho mais disso aí. Mas, enfim, a gente tem aqui na oitava igreja, a gente tem servido como pastor, eu como pastor e a Thay como líder no Ministério dos Jovens e também trabalhando com os casais jovens, né? Muito bom. Então, o pastor Israel e a Thay vão contar para a gente um pouquinho dessa história, né? Eles têm essa trajetória hoje de cuidado com os jovens da nossa igreja, estão liderando os jovens. Mas, pastor na oitava também tem outras atribuições. Então, o pastor Israel também cuida do Comply, que é uma plantação, um conselho de plantação de igreja que nós temos. Ele também é coordenador do CPL, que é o Congresso de Pastores e Líderes. Atende, prega, faz liturgia. Também a mentoria do pastor Jeremias e ele que coordena. Então, assim, várias coisas. Pastor na oitava tem várias funções. Nenhuma utilidade. E a esposa do pastor é o que na oitava? É a esposa do pastor, certo? Então, ela participa dos ministérios ou daquilo que ela gosta ou tem dom para poder realizar. E a Thay, nesse momento, está cuidando dos filhos, né, Thay? Exatamente. E tem, fala um pouquinho, você tem também na rede social a Thay? Isso, a Thay Abreu. A Thay Abreu. Começou como casada aos 20. Agora já não tem mais 20, não. Não, já não tem mais 20, né? Já não tem mais 20 ao tempo. É, então virou só a Thay agora, né? E você pode seguir lá também e vai conhecer ainda um pouco mais da história dela. Mas fala um pouquinho aí sobre a Thay Abreu, que eu sei que também funciona como ministério. Sim. Porque eu sei que muitas pessoas têm conhecido sobre o evangelho, sobre a vida familiar de vocês, né? E como o testemunho de vocês por meio do Instagram. É verdade. Eu sou a Thay, Thay Abreu. Já falou um pouquinho da gente. Mas o Instagram começou com essa forma de mostrar que o casamento é uma bênção, que o namorar é uma bênção, que casar diante do Senhor é uma bênção. Começou com as nossas amigas. Maria que participava. É, filha, você quer falar, filha? São dois filhos dela, tá, gente? É o Luca, que tá com um ano e... Um ano e nove. Um ano e nove. E a Maria, que tá com seis meses, não é isso? Seis meses. Um ano e três meses de diferença. Isso é um meio padrão, assim, pros pastores que lideram jovens e adolescentes e tal. Isso aconteceu comigo. Um ano e quatro meses de diferença. Aconteceu com o pastor Israel e a Thay. E o WJ tá na mesma. Vou puxar um pouquinho pra falar aqui dessa ideia do Instagram, enquanto a Thay acalmela aqui. É engraçado, né? Porque a gente tem, às vezes, a expectativa de que a esposa do pastor seja uma pregadora, seja quase uma pastora, né? Tem igrejas que até, às vezes, a gente vai pregar e aí não sabe o nome da esposa e fala, não, porque é pastora. Não, eu não sou pastora. Mas, assim, Thay nunca foi muito do microfone, né? E no início do casamento, assim, a gente já começando o ministério também... Então, a Thay é tímida. Tá, é tímida. Pra falar em público, né? Em público. Aqui na câmera? Não, parece que ela fica à vontade, né? E aí, assim, ela tinha essa questão de... Pô, eu tenho a expectativa de que eu pregue, eu tenho a visibilidade do ministério e eu preciso servir de alguma maneira, né? E foi interessante porque, na rede social, Deus deu pra ela o privilégio de exercer o chamado. Muito bom. E de exercer uma liderança intencional. A gente tem um testemunho muito legal que é... Hoje, como líder de casais jovens, a gente liderou por um tempo uma célula. Há pouco tempo a gente transicionou à liderança. E o casal que assumiu a liderança da célula veio a Cristo através do Instagram da Thay. Muito bom. E converteu na nossa casa. É, conta essa história aí que ela é legal. Então, a Thay tava falando, né? Ela começou com umas amigas e depois acabou que todo mundo, com seus afazeres, a Thay foi quem continuou com a página. Mas era uma página que sempre falou de casamento e de vida em família. Hoje fala muito sobre criação de filhos, né? É o que a gente tá vivendo. E aí, esse casal, que é o Léo e a Laís, a Laís disse assim que ela queria casar e ninguém incentivava ela a casar. Ela falou assim, cara, eu vou procurar. Ela queria casar nova. Ah, na escola devia ter vinte e pouco também, é. Legal, porque o casar aos vinte é essa tônica, né? Sim. Casar novo, casar com vinte anos. Quem casou na casa dos vinte, exatamente. Nada contra quem casa velho. É isso aí. Só um pouquinho, tem um pouquinho contra sim. Mas o negócio é casar novo. Isso aí, casar novo é bom. Então, aí, ela falou assim, eu vou procurar alguém que me incentiva a casar. Porque todo mundo fala que não devo casar, né? Sim. E aí, ela caiu lá na página da Thay e começou a seguir. E ela e o marido se interessaram, né? Até foi interessante porque ela falou assim, eu queria que meu marido quisesse na igreja. E eu fiquei, pô, será que ele vai se identificar? E aí, ela falou assim, pastor, quando eu vi o Instagram da Thay, você viu suas orelhas? Eu falei, pastor, treina jiu-jitsu. E eles se conheceram treinando jiu-jitsu, né? Ah, legal. Aí, teve essa identificação, eles vieram. E aí, ela falou assim, ó, a gente foi na célula na casa de vocês pra ver se era mentira ou se era de verdade. Se vocês viviam mesmo. Se você mostrava, era de verdade. Era de verdade. Então, assistiam o Instagram, gostaram, acharam bonito, né? Mas, assim, vamos ver se isso aí é só na rede social. Ou se lá na casa deles é desse jeito. Aí, vieram aqui na igreja, né? Mas eu sei que eles foram na célula. Aí, conta isso. Passaram a frequentar a célula lá em casa. Mas eles foram na célula e foram impactados. Exatamente. Sentiram a presença de Deus. Um dia, eu vi que eles estavam se envolvendo muito. Vinham no culto dos adolescentes, né? Porque a gente ainda estava trabalhando com adolescentes. E aí, ela e ele tomaram a decisão por Cristo. E aí, um dia na célula, decidiram dar o testemunho. E eles falaram. A gente não sabia. Ela fez a profissão de fé com adolescentes também? Não. Não, ela vinha, participava dos cultos. Mas, assim, tudo... Sabe, assim, aquela... A pessoa, quando está no processo de conversão, tudo que é culto, a pessoa vem. É de criança, é de jovem, é de mulher, de homem, de idoso. Ela quer ouvir a palavra. Então, eles deram o testemunho na célula. E disseram, olha, a gente nunca falou isso. Mas é o seguinte, a gente veio pra cá pra ver se era de verdade ou não. Que legal. Ela disse assim, a gente procurou Deus. Na igreja católica, não achou. No centro espírita, não achou. E a gente achou Deus aqui. Que benção. E a gente decidiu entregar a vida a Cristo. Eu tive o privilégio de batizar os dois. De batizar o Davi, que é o filho deles, né? São nossos amigos hoje. Nossos irmãos em Cristo. Enfim, e aí... Mas nem tinham o Davi ainda, na época, né? Exatamente. Nem tinham o Davi. Então... Foi legal que o processo, assim, foi junto. Que ela engravidou logo depois do Luca. Depois que a gente teve o Luca. Então, a gente foi vivendo essa fase junto também. Ó, então, tem duas coisas que a gente pode destacar, né? Primeiro, é possível a gente usar a nossa rede social pra glória de Deus e levar a mensagem do Senhor. E segundo, o desafio de abrir a nossa casa pra ter uma célula, Deus usa a gente pra poder levar o evangelho pra outras pessoas. Muito bom. Conta um pouquinho agora, porque o pessoal quer saber do namoro, né? Orar. Como é que foi o namoro? Como é que foi a oração e a preparação pra isso? Eu até coloquei aqui alguns versículos. A Bíblia fala sobre oração. Ah, cadê um versículo que fala sobre oração pra orar? Não tem, mas fala sobre tomada de decisões, né? Então, 1 Tessalonicenses 5, 17, fala Orar e sem cessar. Filipenses fala Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E se tem uma coisa que deixa o povo ansioso, é essa questão de Meu Deus, a idade tá passando, ou então não acho namorado. Ou ninguém chega em mim. Eu tive uma conversa de um menino que falou assim, Ninguém chega em mim, pastor. A gente vai conversar sobre isso, né? A Bíblia fala sobre fechar a porta do quarto e orar. Então, a Bíblia fala muito sobre oração. Então, é lógico, ao tomar decisões importantes na vida, a gente tem que orar. Então, a gente quer saber um pouco como é que foi esse processo na vida de vocês, né? E do jeito que foi, né? Tem uns que oram mais, outros oram menos, não sei como é que foi com vocês. E como é que foi também o namoro? Como é que foi assim pra conquistar e depois a fase do namoro, que vocês têm uma história interessante, que é um namoro longo, né? Eu sou muito favor de namoro longo, não. Mas acontece, e eles são um grande exemplo de um namoro que foi longo e foi santo, né? Obedeceram a Deus. E isso é um testemunho lindíssimo. Então, fala um pouquinho. O meu já foi rápido, né? Eu namorei e casei em um ano. Mas vocês começaram a namorar cedo. Vocês não tinham como casar, né? Não dá pra casar com 16 anos, né? Então, fala aí pra gente como é que foi. Vamos lá, né? Bom, uma coisa legal. Quem se interessou primeiro? Eu. Então, a nossa história é engraçada, cara. Eu sei. Porque a gente não se interessou um pelo outro de cara, não. O jeito que a gente se conheceu foi um jeito interessante, assim, atípico, né? Porque a Thay namorou com um amigão meu. Então, a gente se conheceu quando eles estavam querendo começar a namorar. E foi um processo assim. Esse amigo eu tava querendo levar pra igreja. E aí, ele tava indo pra igreja com a Thay. Sim. Então, ele falou comigo, Lele, pô, tô conhecendo a menina aí e tal. Ela vai na igreja, era uma outra igreja. Vamos com a gente? Falei, bora, pô. Então, eu participei lá um tempo com eles. E eles tiveram um namoro muito curtinho. Não deu certo. Esse cara é nosso amigo ainda. Ele que foi até o cupido entre nós dois. Foi padrinho nosso de casamento. Nosso padrinho de casamento, nosso irmão. História diferente, né? Mas, assim, tudo tem... Na linha do tempo, tudo teve espaço, né? Pra acontecer. Lógico. E aí, eu comecei a ir na igreja. Eu já tinha um compromisso na igreja. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Uma coisa importante que aconteceu antes da gente se conhecer. E eu tive a minha experiência de conversão e a Thay também. Então, quando a gente... Quando chegou, assim, o período da gente se interessar um pelo outro, eu estava em um propósito de oração. Muito bom. Que eu tinha tomado a decisão, assim, eu nunca mais vou ficar. Porque eu entendia que era uma coisa que eu fazia e desonrava o Senhor, né? Adolescentes que estão assistindo aí, ou pais de adolescentes, né? Orar pela conversão do seu filho. Porque a conversão, muita gente. Foi o que mudou tudo. Mudou comigo também. E aí, eu lembro que eu orei e falei, Deus, eu não quero... O dia que o Senhor tiver uma mulher pra mim, o Senhor vai fazer as coisas acontecerem. Foi uma oração meio sacrificial, assim, depois eu até arrependi o povo de ter orado. Porque eu não podia falar nada com ela, né? Enfim. Mas foi legal. E ela também tinha tido uma experiência de conversão, de falar assim, Deus, eu não quero viver namoro à toa. Eu quero conhecer quem o Senhor tem pra mim. Ela até escreveu uma carta, depois ela fala disso. Mas, então, quando... Enfim, eu comecei a... Eu ia pra minha igreja sempre no domingo. Na célula, na terça-feira. E eu comecei a ir pra igreja dela na quarta-feira à noite, porque tinha culto. Na quinta-feira eu estava na minha igreja. Na sexta-feira era culto dos adolescentes na igreja dela. E mesmo depois que eles... Eles namoraram uma semana, assim, era namoro de escola, né? Não deu certo. A gente continuou todo mundo envolvido na turma da igreja. Então, assim, o nosso ambiente de igreja era muito grande. E a gente ficou um tempo frequentando igreja junto. Então, a galera da igreja dela ia na nossa igreja, a nossa galera ia na igreja dela. E a minha sogra passava pra buscar a mim, pra ir na igreja com elas quarta-feira, e a gente nem namorava. E o interesse começou a surgir. Conquistou a sogra primeiro. Pois é, isso é importante, gente. E como eu tinha feito esse combinado com Deus, eu decidi não tomar a iniciativa de falar. E eu sempre fui muito impulsivo. Então, eu era aquele cara, assim, que apaixonava e declarava amor. Na primeira conversa, assim, a menina nem te conheceu. Pô, tô apaixonado, te amo. Aquela coisa de adolescente. Então, eu decidi orar sobre isso. E não falar nada. E foi uma coisa importante, e aí eu quero falar por quê. Tem muitos lugares que criam a ideia da curte, né? Tipo assim, ah, eu tô interessado na Thay, então a gente percebeu que tem interesse mútuo. Vamos orar um tempo? Aqui na igreja, a gente não tem isso estabelecido, não. E eu, particularmente, não sou muito a favor. Vou dizer o porquê. Não é o que seja um problema. Mas, assim, eu acho que a gente precisa orar muito antes de tomar decisões, e de conversar sobre alguns assuntos, né? Eu já vi muitas vezes, nessa ideia da curte, tipo, eu tô interessado, você tá interessada. Ou melhor, eu comecei a surgir o interesse pela menina, e aí a pessoa vai lá e fala, ó, vamos orar juntos, né? A amizade acabou ali, porque você devia ter orado antes pra saber se era isso ou não. E não orou antes. Quis orar depois. Quando você chama a pessoa pra isso, e aí não deu certo, a amizade acabou. Então, o nosso tempo de oração foi principalmente antes. Então, eu comecei a colocar minha vida diante de Deus em oração. O que que fez parte do meu período de oração? Eu tava andando em santidade, e eu conversei com os meus pais. A gente tem o privilégio de ter pais crentes, né? Então, antes de tomar qualquer decisão sobre conversar com ela, de falar do meu interesse, eu vim conversando com os meus pais, e falaram, ó, tô interessado em uma menina, eu tô começando a gostar dela, ela é desse jeito, meus pais observaram. Ela fez a mesma coisa, né? Com os pais dela. Então, quando a gente chegou pra conversa de namoro, e aí a história é longa, né? Podemos falar disso depois. Não só a gente já tinha tido um tempo de oração sobre isso e tava seguro de que Deus tava direcionando, como a gente tinha um sinal na nossa vida, que era os nossos pais abençoarem, né? Essa decisão. Agora, fala aí da carta. Ó, gente, a gente tá conversando aqui, né? Às vezes, as mulheres têm mais sensibilidade pra detalhes, né? Alguns homens também têm, mas as mulheres são mais assim. Então, a Thay vai contar uma história muito interessante sobre ela fez um pedido a Deus e ela colocou características, não é isso? Sim. E Deus respondeu. Exatamente. Vamos comentar sobre isso, porque senão vai ter um monte Deus ia dar o contrário. Vai dar um monte de gente fazendo isso aí. Vamos ver, né? Mas conta a sua experiência, né? Como é que Deus te ouviu, te respondeu? Foi até um testemunho de uma amiga da minha mãe. A minha mãe tinha uma empresa e ela tinha culto semanal nessa empresa. E aí, ela levou um pastor, na época, pra falar e a esposa dele falou e ela contou dessa experiência que ela teve também de escrever uma carta pra Deus. E Deus respondeu. ou ela, na época, né? Que ela é casada com ele e tudo mais. Eu falei, gente, eu quero viver isso. Eu tava no meu processo de conversão. Aí eu falei, eu quero viver isso. Eu quero um casamento diante do Senhor, um casamento santo, um casamento que agrade, um namoro que agrade o Senhor. Na época, eu falei, eu tava nesse, muito firme com o Senhor e naquela época de adolescente, frequentando todos os cultos. Também eu, numa madrugada, orando, fazendo devocional, eu escrevi uma carta com cem itens. Nossa. Cem itens. Você vê como eu fui escolhido. E ele preencheu cem itens? Só um que não. Só um que não. Sério? Então, se você falar de Deus, ele não é mascarado. Pra ela ver que nem tudo na vida é igual a gente quer. Na minha carta, eu pedia que fosse vascaíno. Sem itens? Vascaíno? Até nisso, ela foi abençoada, mano. Porque ela virou atleticano. E de lá pra cá, você viu o que aconteceu com vascaíno e com galo, irmão? Ah, você saiu no lugar. Mas, continuou sendo preto e branco, né? É. Preto e branco. É verdade. E aí tinha cem, acho que cem itens. Cem itens. Gente, é item demais. Família, pedi sobre soco, sobre cunhado. Eu não queria ter cunhado. Detalhista, hein? Detalhista. Não sei por que eu não queria ter cunhado. Eu nunca tive problema. É, então fala aí alguns itens que você lembra. Eu pedi que, não, que fosse crente. Era o primeiro que fosse temente ao Senhor, que amasse o Senhor. Então coloque isso na primeira da lista. Se quiser fazer uma lista, tem que ser crente. Isso aí tem que estar na lista de todo mundo. E que amasse o Senhor mais do que a mim. Muito bom. Porque se amar o Senhor mais do que a mim vai me amar. Cara, é isso aí. Então, pedi que cuidasse da minha sogra. Tem gente que tem ciúme de Jesus, tem ciúme de igreja. Não pode, não pode. Se tivesse ciúme, vai perder. Não pode. Não pode. Que tivesse vida com Deus, que amasse a minha sogra, que cuidasse dela. Se cuidar da mãe, eu sempre olhei e falava assim, não, Israel sempre cuidou muito bem da minha sogra. Então, isso era uma coisa que eu coloquei também, que tivesse um irmão. Sim. Então, assim, é porque sogra e mãe, confunde. É para, você queria ver o relacionamento dele com a mãe dele. Porque isso aí, de alguma forma, iria esperar. É aquele ideia, ver se é um bom filho e o que vai saber se é um bom marido. Vai ser um bom marido. Então, eu pedi o relacionamento com a minha sogra. Isso serve também ao contrário, o homem olhar para a mulher. Como é que é o relacionamento. Dá uma olhadinha se ela parece com a sogra. Se parecer, você já sabe como ela vai ficar no futuro. É verdade. legal também. Minha sogra é bonitona. Eu pedi, o que mais? Eu lembro. Eu pedi que tocasse no louvor. Ah, é que tocasse no louvor. Que não fosse muito mais alto do que ela. É isso aí. Você vê, cara, Deus é bom para mim, né? Você tem esperança. Você mede quanto? 1,68. E você? 1,59. Está vendo? Você queria ser altão. De repente, no sul, Se eu jogar o teu pé para cima, dá para chegar aos 70. Muito bom. É, tinha mais coisas, mas assim, eram coisas assim, né? Eu vou te dizer. Característica física também. Ela também teve esse negócio. Ela também fez uma carta. Tem detalhes, né? Eu não vou lembrar de todos os detalhes, mas certamente teve esses detalhes de ser um homem de Deus, que amasse o Senhor, né? Mas ela colocou também características físicas. eu coloquei também. É, tá aí que colocou, eu lembro, de não ser muito mais alto. Que não fosse muito. Tem muita gente que não sabe, mas eu tenho olhos verdes, pequenininhos, às vezes a pessoa não vê, mas ela falou que ele tivesse o olho claro. É, ainda bem que você não pediu isso, né? É, eu não pedi não. pediu que não fosse muito peludo. Aí já era, eu não deve ter colocado isso, porque eu sou peludo pra gravar. É. A Maria ficou até brincando na minha barba aqui antes de gravar. Que fosse extrovertido, umas coisas assim, né? que fosse brincalhão. Muito bom. Um detalhe legal aqui. Então, brincalhão, brincalhão, conta como é que você pediu o namoro. Essa história é boa. Então, a gente tava, pedia namoro no ponto de ônibus. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Primeiro você fala pão de ônibus. Pão de ônibus, é. É, porque pra quem tá ouvindo entender depois, a Thay é carioca. É. E na adolescência eu morei no Rio por quatro anos. Aham. Então, quando eu conheci a Thay, eu tava com 16, eu morei no Rio um ano e meio e aí voltei pra BH pra estudar pro seminário, né? Porque a nossa família é daqui. Então, foi por isso até que nosso namoro veio a ser a maior parte à distância, porque a gente começou a namorar. Tivemos um ano e meio de namoro que foi o final, a gente começou em setembro, então eu terminei o segundo ano, fiz o terceiro ano no Rio e a conclusão, assim que eu concluí o terceiro ano, eu vim pra BH e fiquei um ano estudando pro seminário. Aham. É, mas eu tava na escola e e aí a gente ia no shopping, a gente ia fazer alguma coisa, né? Enfim, a gente arrumou alguma coisa pra fazer, um motivo, assim. Então, eu peguei a van pra encontrar ela no ponto de ônibus da escola dela, pra pegar o ônibus junto com ela pra ir pra esse lugar. Hoje em dia, eu pegaria Uber, né? Eu pegava de Uber, eu ia buscar ela. Aí, a gente fez isso no primeiro jantar de namoro, eu paguei um motorista particular, cara, tipo um táxi executivo, né? É porque tinha um táxi lá que era da confiança da família, quando tinha que a galera da igreja buscar mais tarde, então os pais não podiam pedir esse cara que era da confiança. Aí eu paguei, cara, era 20 reais pra ele levar a gente no restaurante. Só que como eu só tinha o dinheiro pra ir, aí meu pai buscou a gente na volta, né? Mas enfim, foi romântico, foi... O que vale é o primeiro impacto. Foi a porta do carro. E aí eu falei pra ela assim, ó, se você quiser namorar comigo, se não quiser, dá um mortal pra trás. Cara, foi desse jeito. Se você quiser namorar, é só dar um sorriso. Mas se você quiser, dá um mortal pra trás. Aí o ônibus chegou. Você não aprendeu mortal até hoje, né? Ela não respondeu, o ônibus chegou, ela me respondeu dentro do ônibus. É mesmo? Aí eu falei, e aí ela, eu não dei mortal pra trás? Mas também não tinha rido, não? Não. Riu, pô, Riu? Riu. Ainda mais depois que me conheceu. Mas ela falou assim, ó, a risada não foi de brincadeira, foi séria. Não deu mortal pra trás. Então, deixou claro que... Ali, oficialmente, a gente tava namorando. Muito bom, hein? Bom, que história bacana. Fala agora um pouco, assim, da questão da santidade, né? Primeiro, Loro, vocês falaram sobre o compromisso com Deus. Eu costumo dizer que se a gente não tiver um compromisso com Deus, se os princípios e valores não estiverem acima dos prazeres, das vontades, a coisa vai dar errado. Certa vez, eu conversando com um casal, né? E às vezes, a gente vai fazer casamento, pergunta, e o casalzinho tá... tá merendando antes do recreio, né? E a gente fala que não pode, né? Aí, tem que se guardar até o casamento, senão eu não faço. Ah, isso foi uma coisa que tava na minha lista também. Pronto, aí voltaram e depois de um mês e falaram, poxa, passou, a gente caiu. Aí eu falei, não tem problema, vocês foram sinceros, isso é uma coisa boa. Vocês aceitam renovar o compromisso de vocês? Aí eles, sim. Eu falei, mas eu quero que vocês aprendam uma coisa com isso. Aí eles já ficaram atentos. Aí eu falei assim, ó, você tá casando com uma mulher que não é confiável. Ela não é uma mulher de palavra. E você também não é um homem de palavra, porque vocês me deram a palavra de vocês e vocês falharam. Aí fica pesado, desse jeito, né? Ficou bem pesado. mas eu falei assim, é o seguinte, porque vocês colocaram a vontade de vocês, o prazer de vocês acima do princípio e do valor. Não é que com isso agora o casamento vai dar errado, não é isso, mas se vocês aprenderem isso, quão importante é colocar princípios e valores acima da vontade. Ter vontade de fazer coisa errada, poxa, todo mundo já teve. todo namorado vai desejar a relação sexual normal. Se não desejar é outro problema. É outro problema, só que a gente tem que colocar princípios e valores acima. Vocês fizeram isso, foi um longo tempo, eu acho que, talvez, morar longe ajudou bastante, mas fala aí, é possível, né? É engraçado assim, ajudou e ao mesmo tempo também foi mais desafiador no certo sentido, né? É, porque a gente, quando eu ia pra lá, eu sempre fiquei na casa dela, ela vinha pra cá, ela sempre ficou na minha casa, mas aí, sobre esse ponto, eu acho que duas coisas são muito importantes. Três coisas são muito importantes. Primeiro, era uma decisão pessoal minha e era uma decisão pessoal dela. E era conversável entre a gente. É, casar virgem. A gente tinha decidido e tinha assumido o compromisso diante de Deus antes mesmo da gente se conhecer. O segundo é isso que a Thay falou, a gente conversava sobre isso, que é, é, é muito comum quando a intimidade começa a você ir, é, passando os limites um pouquinho, né? Ninguém rompe os limites todos de uma vez. E a gente, quando a gente vai rompendo esses limites, a gente vai, tipo assim, fingindo que nada tá acontecendo. Não é de bobo, né? É, tipo assim, ah, a gente só fala mão boba, o meu irmão tava aqui, baixou um pouquinho, né? Então, a gente, a gente, em um momento, a gente entendeu que a gente precisava sentar e conversar e falar o seguinte, cara, a gente quer ter sexo. A gente tem tesão pelo outro, né? Mas a gente quer ter sexo e a gente quer honrar o senhor. Então, agora não dá pra ter as duas coisas, né? Então, quando a gente rasgou o verbo, tipo assim, cara, a gente quer ter intimidade, eu tenho desejo por você, você tem desejo por mim, mas a gente quer honrar o senhor. Então, não dá pra gente brincar com os limites, né? E aí, eu acho que essa questão da conversa, da gente tratar abertamente isso, existe desejo, mas a hora de satisfazer o desejo não é agora, porque não tem aliança, foi um divisor de águas, assim, porque a partir desse momento a gente parou de chegar perto dos limites e a gente passou a estabelecer limites melhores. E aí, a terceira coisa que eu acho muito importante é, é, com relação a esses limites, né? Nós tivemos a alegria de ter pais crentes. O meu pai e minha mãe são crentes, a família de parte de mãe da Thay é crente, a família de parte de pai dela ainda não é toda crente. Então, estão no caminho, já falei com esses que estiveram assistindo aí, eu vou batizar vocês ainda, já falei com isso. Um dia meu colegre falou assim, cara, você quer que eu vire crente? Eu falei, não, eu quero que você vire crente seu pai, sua mãe, sua avó, Não é só você, não. Vai ser todo mundo, eu vou batizar vocês ainda, né? Mas assim, pro lado, por exemplo, da família de parte de pai, essa questão do sexo antes e fora do casamento não era uma questão como, nunca foi visto como um problema, né? Mas assim, o fato da gente ter pais crentes nos ajudou a estabelecer bons limites. Sim. Porque nós sempre tivemos um namoro de dentro de casa e a gente nunca desenvolveu uma rotina ou a gente nunca criou hábitos que proporcionassem pra gente ter liberdade de casal. Então, por exemplo, diferentemente, como passou de adolescente, eu já lidei com várias situações assim dos pais me pedirem conselho e eu falava, pô, comigo foi diferente, né? Né? Não, pastor, minha filha quer namorar e ela tem 16 anos. Fala a parola que tá errado. Fala, irmão, a mãe é você, mas eu namorei nessa idade. Não tô dizendo que a maioria não deu certo, mas eu dei certo. Eu não posso falar que isso é o problema necessariamente. Ou outra coisa assim... Isso é uma coisa importante que aqui a gente nunca definiu assim qual idade pode namorar. Porque se eu falo que 15 pode e o pai não deixa, eles vão falar, o pastor falou que pode, né? Então a gente sempre respondeu isso, né? Olha, quem define isso na sua casa são seus pais. São rapa e mãe, né? E a outra coisa assim, que no nosso namoro foi em comum com relação a alguns outros namoros, né? A gente sempre teve o hábito muito grande de estar um na casa do outro até de dormir um na casa do outro. Eu vou explicar o contexto disso, né? A gente namorava no Rio e no Rio é perigoso. Então como a gente vivia sempre com a galera da igreja e era sempre na casa de um na casa do outro, normalmente a gente combinava até pra galera dormir na casa. Então às vezes não era só eu que dormia na casa dela, mas a galera. Agora mesmo quando um pouco depois até tirou a carteira, né? Ela tava com 17, fez logo 18 e tirou a carteira. Então a gente passou às vezes a... Às vezes não, passou a ir pra igreja, essas coisas de carro. A gente tinha um combinado que era o seguinte, pra ela não me deixar em casa, por exemplo, ir sozinha pra casa e entrar de madrugada, o combinado com os nossos pais era eu ia pra casa dela. Só que isso é importante porque dentro das nossas casas sempre ficou muito claro que a gente não podia ter algumas liberdades. Então vai todo mundo dormir e a gente ficar vendo TV sozinho. Não existia isso. Eu dormia muito bom. Porque é muito fácil ficar lá na sala sozinho com a sua namorada. E poxa... Eu me lembro, cara, de uma vez... Os hormônios não são crentes, já disseram, né? Eu me lembro uma vez que a gente tava... Foi a primeira coisa de família dela que eu participei. Tava tendo um churrasco lá na casa dela e eu não conhecia ninguém. Então ela foi pro quarto fazer alguma coisa e eu fui pro quarto junto com ela. E o meu padraço, o padraço dela, o meu sogro, né? O André, ele desceu e falou assim, ó, deixa eu falar uma coisa com vocês. Eu não quero vocês aqui dentro do quarto sozinhos com todo mundo lá fora. E eu falei, cara, me desculpa se você tá certo. Então assim, a gente sempre teve esses limites. Então embora, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, quando a gente voltou, o apartamento dos meus pais tem vários quartos. Então a Thay tinha o quarto dela com a cama pra ela ficar e tal. Então ela vinha aqui pra casa debaixo de toda a confiança que tinha na família. A gente nunca ficou em casa sozinho, nunca ficou até tarde enquanto os outros dormiam sozinhos, a gente na sala. Mesmo depois de tirar a carteira, a gente nunca ficou conversando dentro de carro porque a gente entendeu o seguinte, se a gente não quer ter intimidade, a gente não pode criar situações que proporcionem isso pra nós. Ou seja, princípios e valores que estavam sempre acima da vontade e do desejo. Exatamente. Isso é muito importante. E vocês acham, vamos falar um pouquinho disso daí, do aspecto prático. Porque às vezes a gente fala, a Bíblia condena. E é verdade, a Bíblia diz que sexo deve ser apenas no casamento. Na verdade, até o que une. o homem vai deixar pai e mãe e vai se unir. E se unir é o ato sexual. Agora, quando fala assim, às vezes a pessoa acha que é só um mandamento de um livro antigo, de uma cultura que mudou. E na verdade, se a gente for estudar a cultura lá atrás, a gente vai ver muita coisa doida também. Só que isso tem questões práticas. Vocês acham que, por exemplo, se guardar pro casamento, isso tem efeitos práticos e positivos pro casamento? Isso dá alguma proteção no que diz respeito a tentações fora do casamento, por exemplo? Com certeza, porque, por exemplo, a Bíblia sempre trata a questão do pecado sexual como uma ofensa muito grande a Deus porque a gente peca contra o próprio corpo, que é o tempo do espírito. A resistência ao pecado sexual não dá fruto só pra que você tenha um casamento santo. Mas, se um dos impulsos mais fortes que a gente tem é o impulso sexual, resistir ao pecado sexual é um grande exercício de domínio próprio. Isso resulta em você ter disciplina pra trabalhar, você ter disciplina pra estudar, você ter perseverança de baixa pressão. Não é só pra proteger do sexo. Tem estudos que mostram, por exemplo, que pessoas são viciadas em pornografia, o vício em pornografia acaba... Muito problema, muito problema. Porque não é só homem mais agora. Não, muitas meninas. Exatamente. Vai ter um programa pra falar só disso, falar só sobre esse assunto, trazer pessoas pra nos ajudar. Posso até participar. Ótimo. Como acho que a maioria dos jovens cristãos eu tive muito problema com pornografia. Casou viz, mas não casou puro. Não casei puro. Puro não tem como a gente casar. Eu também não casei puro. Agora, no casamento, essa questão foi tratada e foi onde eu tive cura dessa questão, que era uma luta que eu parecia não ter cura, né? Por decidir andar na luz. Sim. E na época até a gente conversou com o pastor Beto, que é nosso pastor aqui na igreja, que na época era o pastor do Ministério de Família, né? E ele falou, Israel, o princípio é andar na luz, prestação de contas. Então, isso foi uma coisa libertadora, mas esse assunto pra outra hora. Mas assim, quem tem visto problema com pornografia, por exemplo, o cara não consegue trabalhar, o cara não consegue concentrar pra nada. Por quê? Porque ele não consegue dominar a si mesmo. Sim. Então, um casal que no namoro consegue se guardar é um casal que criou resistência, criou domínio próprio. É, o Davi Heiker, acho que ele fala assim, fala muito sobre esse assunto e ele diz uma coisa interessante, né? Que a gente não tem poder sobre o que nos atrai. É assim, sei lá, você tem um biscoito, tem uma fruta, né? Ou um doce, um bombom e uma fruta. Então, pode ser quem gosta de doce e que vai se sentir atraído pelo bombom e não pela fruta. Mas, se ele for pensar na saúde, ele vai dizer, eu deveria comer a fruta. Então, é mais ou menos isso. Você não consegue ter controle sobre o que te atrai, o que vai te atrair, né? Mas você pode controlar o que você vai fazer com essa atração. Então, eu acho que quando o namoro a gente coloca os princípios e valores acima, a gente consegue fazer isso, que é, depois de casado, podemos sofrer tentações? Eu acho que certamente, né? O homem geralmente... Iremos sofrer tentações. E o homem acha, às vezes, que é só ele que vai sofrer. Acha que a mulher não sofre, não. A mulher também tem tentação, né? Só que, ter a atração, a admiração, é uma coisa. Você dar atenção àquilo, é outra bem diferente, né? Então, cuidar dessas áreas é uma questão muito importante. Um outro benefício para o casamento, é, o fato da gente ter se casado virgem, a melhor e a pior experiência sexual que a gente teve foi um com o outro. Então, não tem comparação externa, né? Diferentemente do que era comum na adolescência, ah, você tem que beijar a menina antes para ver se ela sabe beijar. Aí, muita gente falava, você tem que transar antes para ver se é boa de cama. Ninguém nasce sabendo beijar e ninguém nasce sabendo fazer sexo. E mais, como cada um é de um jeito, beijar uma pessoa é diferente de beijar outra pessoa. Tem intimidade com uma pessoa, é diferente de tem intimidade com outra. Então, é uma relação que é construída, né? É, e a performance é uma coisa. Mas o que faz uma relação realmente ser prazerosa em todos os sentidos é o sentimento, o convívio que a gente tem, o amor verdadeiro, né? Isso é o mais profundo. Você pode, performance, talvez, é lógico, vai aprendendo junto. O que você falou, aprendeu junto. E é legal porque, além da... E quando a gente casa bem, a gente fala assim, pô, se eu pudesse, eu não tinha ficado com nenhuma outra menina, namorado, ninguém, sabe? Até essa ideia de construir junto, né? Além da atração física, que é o primeiro ponto, né? Que é a razão da gente ter se unido, então, um tem que ter atração pelo outro. Deus dá pra gente a oportunidade no casamento, não só de ter atração, mas de criar uma admiração um pelo outro, porque você e a Ana casaram, e você já tem mais de 10 anos, estão com quantos anos de casado já? tô com 17. 17, quase 20 anos de casado. Então, você olha, cara, a mulher que a Ana era quando você se casou, e a mulher que ela se tornou, é... Tá mais bonita hoje, cara, eu também. Além do desejo, tem a questão da admiração que foi construída, né? Isso é até na intimidade. Eu falava, brincando assim, mais bonito, mais bonito, né? Eu gosto de falar o seguinte, por que que é bom casar novo? Uma das teorias é o seguinte, porque quando a gente casa novo, a gente não precisa provar nada. a gente só promete. A gente promete um futuro, a gente tá casando com um projeto, certo? Só que quem tá mais de 30 anos, eu sei, existem muitas razões pra alguém casar depois dos 30, mas que vai se tornando mais difícil, a gente tem essa experiência, aí a gente vê, toda hora, né? Então, só que quando uma pessoa tem 30 anos, ela não pode mais só fazer promessas. Ela tem que provar alguma coisa. Ela tem que falar assim, ó, eu tenho 30 anos, já me formei, já trabalho, já tenho uma economia, aí o cara tem 30 anos, não tem nada disso, aí ele fala, mas as mulheres só estão tudo interesseiro. Pô, não é interesseiro. Ficou pra trás, mulher precisa de segurança. Uma das admirações que as mulheres têm pelos homens inconscientemente é segurança. Esse homem vai cuidar de mim, esse homem tem know-how pra me proteger, né? Então, tem que correr atrás. A gente tava até falando essa semana, sobre a questão do provedor, né? E casou novo, você não tem que provar nada disso. Você não tem que falar assim, ó, é projeto. É isso aí. Porque você tá em formação. Formação. Vocês casaram, vocês tinham quantos anos? Eu tinha 21 e já tinha feito 23. Acabado de fazer 23. Já tá em Martélia. Sou. Já tá em Martélia. Ela também é mais velha, não sei lá quanto não, mas eu também. Então, agora não parece muito não. É. Mas quando eu tinha 16, ela tinha 18. Aham. Eu tinha uma bike, ela tinha um carro. Eu tava no colégio, ela na faculdade, aí... É, lei casa não tem problema em falar não, não tem jeito. Mas é o seguinte, eu sou de 85, você vai fazer as contas. Não vou falar o mesmo, não. E a Ana de 82. Tá quase 4 anos, parece que é 3, mas não é não. Mas é o seguinte, é isso aí, né? Quando eu conheci a Ana, eu tinha 19 anos, eu casei de 20 pra 21. E ela tinha aí os seus 23 anos, 22. Então, nessa fase, os dois já maior de idade, mas também dá uma diferencinha. Agora, diferença nenhuma. Agora faz diferença nenhuma. E pelo contrário. Agora eu pareço mais nova. A tendência é exatamente essa. Ainda mais a Ana que é morena, ainda mais a Ana que é morena, eu vou enrugando, vou envelhecendo, e ela não, cara. A gente fica dando risada aqui. Passa ver a mãe dela e os pais, né? Nós dois. Comecei a trabalhar com a equipe e trabalhar perto de você também. Já vamos pra 8 anos, mais ou menos. Isso aí. E a gente tá melhor hoje do que antes, cara. Melhor do que antes. A gente vê as fotos de antigamente, gente. Passou eu pra ser mais velho antes do que agora. É, eu me rejuveneceu, cara. Magrinho. Glória a Deus, a gente muda, né? É que é o seguinte, eu vejo isso com outros também. Eu fui pastor em Nofriburgo e eu fui de uma igreja mais tradicional lá e vivi o momento quase que assim de tempo de pastor titular por um período. E eu era muito novo. Eu formei com 22 anos, 21 pra 22. Então, eu precisava, na perna da minha cabeça, passar a ideia do pastor maduro, né? Alguém mais, assim, mais maduro, mais responsável. Então, barba foi sempre um pré-requisito, até pra minha mulher que é um pouco mais velha. Agora, ela já tá falando pra tirar. Hoje é uma parada jovial também, né? É. Aí, sempre tive barba, lá era sempre terno, já era uma coisa da igreja. Então, você fica com esse ar de passar um pouco. Depois de um tempo, você vai envelhecer, você vai ficando mais tranquilo com relação a isso, né? De fato, a chegada do Pastor Israel já me deu uma quebrada. Ele falou assim, pô, cara, essa roupa sua não tá boa, não. Eu falei, uma vez que eu tava com a camisa, eu não sei se lembra disso, eu cheguei com a camisa e ele falou assim, tá forte, hein? Aí, eu falei, não é não, cara, é essa camisa aqui que valoriza. Ele falou assim, não, as outras é que estão te desvalorizando. E é bacana, né, esse tempo. E realmente, o tempo passa e a gente vai melhorando, né? Tudo vai melhorando no casamento, namoro. Quem tá casado ainda namora? Tem que namorar. Tem que namorar. Agora é que pode namorar. Tem todo sentido. Porque a Bíblia diz que depois de casado, quando a gente falou sobre a questão de sexo, né? Agora é que a coisa tem que ter mesmo, né? É aprovado e abençoado. Não tem necessariamente a ver com o tema de namoro, mas como você entrou aí no casamento... Sim. E a gente... É uma realidade de casais jovens com filhos pequenos, né? Vocês passaram por isso alguns anos atrás. Essa questão da rotina que às vezes dá um choque dentro de casa. e aí a gente tem se esforçado. A gente tava até ontem estudando sobre isso. Tem umas pessoas que falam pra essa fase da vida, né? A importância de os filhos terem hora pra dormir. Sim. Porque o casal precisa ter tempo junto. É isso aí. Então, a gente entendeu que, por exemplo, até mesmo nessa fase, pros meninos estarem bem, a gente tem que estar bem. É. A gente faz uma brincadeira às vezes, que a gente se abraça... Isso é fundamental. E a gente chega perto do Luca, né? E a gente começa a dar um monte de beijinho no outro. Ele vem correndo, cara. Ele escala a gente assim, cola, cola, porque ele quer que a gente dá beijinho nele. Então, assim, como o casal forte é um ambiente, é um amparo, é um lugar sólido pros filhos serem... Eu devo ter aprendido isso em algum lugar, mas eu costumo dizer que o casamento é a árvore e os filhos são os frutos. Então, se a gente quer ter frutos bons, a árvore tem que estar sadia, né? Sim. E muitos casais invertem isso, né? Maior atenção pros filhos. Só que filho, pra estar bem, é só ver os pais mesmo. É isso aí. Você pode brigar com o filho, mas se um filho ver um pai brigando com a mãe, cara, isso aí é péssimo, péssimo, péssimo. Então, cuidar do casamento é cuidar dos filhos. Sim. É a melhor maneira de cuidar dos filhos. É isso, né? Bom, mês de namoro. Tivemos aqui uma história, né, excepcional de uma história de namoro, de amor, mas, sobretudo, de um coração quebrantado diante de Deus com compromissos muito sérios, né? Você pode estar perguntando, então, qual que seria uma listinha, né, básica? Ah, eu quero falar um pouquinho da listinha, porque eu tenho um negócio de listinha. Olha, mulher, eu não sou assim. A gente conversa com muitas pessoas e, às vezes, as pessoas são mais espirituais. Elas querem ter sinais, confirmações. Eu acho que uma pedia, a Bíblia tem isso, mas comigo nunca foi muito assim, não. Eu sempre fui tomar decisão e eu penso assim, eu preciso de clareza para tomar decisões, as minhas decisões têm que ser pautadas em princípios e valores e, onde eu estiver, Deus vai me abençoar. Se eu estiver no lugar, muitas vezes eu falo assim, tem três opções, eu falava assim, Senhor, me deixa sem opção. Aí, duas, dava ruim ou, então, tinha coisas que princípios e valores me diziam que eu não podia escolher. Pronto, agora não tem opção, agora tem que ir por aqui e eu preciso que o Senhor me abençoa por aqui. Mas esse negócio de pedir sinais, detalhes, já deu certo para um monte de gente. Deu certo contigo, deu certo com a Ana. O pastor Jeremi já contou uma história, nem sei quem é essa pessoa, mas a pessoa comprou um terno, o número do terno e falou assim, eu quero um homem que entre aqui. E veio. Do tamanho. Do tamanho, da altura, do jeitinho, sabe? E aí, quais são as listas que a gente poderia, deveria, primeiro uma geral, o que você encorajaria, agora tá, o que você encorajaria alguém uma mulher, um homem também, fazer uma lista de prioridades para escolher alguém da namorada? Se a lista do ano for muito detalhada, a gente precisa conversar com ele. É. Não dá para ter mais detalhes. A primeira coisa, ela tem que, não pode ir contra o que a Bíblia diz, né? Sobre namoro, sobre santidade. Então, não tem como você pedir a Deus uma coisa que vai contra. o homem que desrespeita, já tá claro que não é um bom partido, né? Um homem que não tem os mesmos valores, que não é crente. Vai dar ruim. Vai dar ruim, então. Deus é o primeiro item da lista, né? Deus, eu quero... Você missionário converteu no meu homem. Caberina régua, bigodinho fininho, sobrancelha cheia de cortezinho, cabelo platinado. Pense bem, porque a sua lista pode ser contra você, né? Pode vir outras coisas, né? Contra você. Quero um homem sensível, o homem pode até ser sensível, mas sensível demais, já é outro problema, né? A gente costuma dizer o seguinte, que mulher fala o que sente e homem fala o que pensa. Por isso que dá tanto BO homem e mulher, né? Às vezes a gente dá exemplos aqui, tá, gente? Mas esses exemplos que a gente dá é geral. O pastor conversou comigo, deu o meu exemplo. Para com isso, né? O que tem de casal, o que tem sexo onde casamento, é um monte. É. Não fica achando que aconteceu o caso, não. E normalmente são esses que dentro do casamento não tem disposição pra investir um no outro e o sexo acaba. E acaba, agora que pode, não rola, né? Agora que pode, não tem. Então, assim, aí teve outro que eu falei assim, é o seguinte, pra não ter esse problema, ou seja, homem diferente de mulher, pra não ter esse problema, só tem um jeito. Aí o cara fez assim, eu falei assim, aí ele falou assim, não, essa aí eu não quero não, porque você quer casar com homem. Então, assim. Ah, não dá, mas fica solteiro. Então, a gente não vai falar sobre isso, mas a Bíblia é clara, né? Relacionamento e casamento é entre homem e mulher. Esse é o monogênito. Essa é a relação que Deus abençoou. Amém. E fez com que desse fruto, né? Mas fala aí, uma lista básica. Você já falou primeiro, tem que ser crente. Então, assim, quando tem que ser, mulher, tem que ser homem, né? Homem com H. Provedor. Provedor. Ainda dá pra pedir um provedor? Ai, dá demais. Tem que pedir, né? Tem que pedir, né? Tem que pedir. E provedor é mais do que só pagar as contas. E o moleque é mais do que pagar as contas. Você tá falando de prover um ambiente emocional saudável, prover segurança, prover intimidade com Deus na casa. E a moleque fala assim, não, eu não quero muito disso, não. Eu quero ser boa profissionalmente, não quero depender de homem. O que você acha disso? Polêmico. Polêmico. Mas é necessário falar, né? Porque a cultura mundana, ela se aproxima da gente muito fácil. Eu acho que hoje, até a gente ter, assim, menos filhos, é reflexo de uma cultura que não é bíblica. Sim. E você falou uma vez, né? Que a gente carregou pro nosso casamento e a gente já pensava assim, mas isso foi o senhor confirmando. É, que legal. Que a gente tem o hábito de vir com os planos muito prontos pra Deus. Ou, às vezes, ah, eu quero um filho, eu quero dois filhos. Às vezes, ele não sabe nem se pode ter filho, né? Sim, é Deus que dá filho. É, porque a gente, eu tava conversando ontem, inclusive, na rede social com uma pessoa que eu falei sobre isso, que a gente tem a falsa sensação de que a gente consegue prevenir com métodos contraceptivos. Então, a gente acha que a hora que vai liberar vai engravidar, né? E não é assim. E não é assim. Deus é o dono da vida e ele que determina a hora que a vida começa e a hora que a vida acaba. Então, e aí eu contei alguns casos sobre isso e você, numa pregação, falou que não pergunte pra mamão quantos filhos você tem que ter. Mamão é dinheiro, gente. É, e é isso. E a gente acha que... É o Deus do dinheiro. Ainda mais hoje, né? Pergunte pro Senhor quantos filhos ele quer te dar. Pergunte pro Senhor quantos filhos ele quer te dar. E hoje a gente fica assim, ah, mas eu quero botar meu filho em um colégio particular, eu quero levar meu filho pra Disney, eu quero dar mais pro meu filho do que eu tive. e a gente sempre conversou sobre isso lá em casa, que a gente não vai deixar de ver os planos que o Senhor tem pra gente se a gente tiver um, dois, cinco filhos. Se a gente quiser, se o Senhor quiser que a gente vá à Disney, a gente vá à Disney com cinco, com dez, com vinte. E certamente isso não é o principal pra formação de ninguém, né? Isso eu tô falando. É um abenço. O filho não vai lembrar disso depois. Se foi à Disney, se foi no parquinho. O que é importante é a gente estar junto, né? Que é o que a gente... É isso, a família... E o homem ser provedor não é conseguir pagar viagem pra Disney pra cinco filhos. Lógico, porque, pô, eu casei com básico. Eu sei que vocês casaram também assim, casei com básico, básico, básico. Não adianta pagar viagem pra Disney e não estar em casa com tempo de qualidade com a família, né? Você tocou no ponto aí que eu acho até legal. Até pode falar um pouquinho. Por quê? Sobre essa questão da figura do homem como provedor ou papel da mulher. É que já no namoro isso é tratado no casal. Sim. A nossa história de vida é um pouco diferente. A minha mãe e o meu pai casaram mais velhos, né? Até eles mesmos falam assim, uma casa velha é difícil porque a gente já tem mania demais. Já tem manias, né? Mas a minha mãe era bem sucedida profissionalmente e abriu mão da profissão pra cuidar dos filhos e depois ela não quis mais voltar a ser ativa na profissão. Então, a minha história de vida, meu pai trabalhava e o recurso que sustentava a casa vinha do trabalho dele e minha mãe sempre esteve em casa com a gente. Diferentemente da Thay. Os pais dela tiveram um divórcio muito cedo, ela era bem novinha e a minha sogra assumiu na família dela um papel de provisão financeira e minha sogra foi muito bem sucedida profissionalmente. Então, a figura de mulher que a Thay teve sempre foi uma figura de uma mulher forte, bem sucedida, muito bem arrumada. A Thay começou a trabalhar muito nova, né? E a gente já teve no casamento cenários muito diferentes. Então, a gente já teve cenário de só eu receber recurso e a gente entende que o recurso é da família. Mas a gente já teve no casamento cenário da Thay receber o dobro do meu salário. Pô, que benção, hein? Aleluia! E eu espero que isso aí volte permaneça. Em casa eu teria esse problema. E também, por exemplo, quando a gente decidiu pelos filhos, de decidir abrir mão das atividades que ela tinha profissionais porque a gente queria investir na família. Então, teve uma redução dos recursos da casa, uma readequação e ela mudou o foco dela para cuidar da família. Hoje ela tem a página, né? É também um trabalho, mas ela abriu mão das outras coisas. Então, essa é uma coisa interessante de falar. Morreu a TV aqui, ó. Você podia falar um pouquinho sobre isso, assim. Como é que foi para você ter uma mãe forte, bem-sucedida, entrar para o casamento, eu com uma história de vida diferente e pedir um provedor? Como é que é isso, né? É, Jeff, no início deu um pouco de... Foi difícil. Foi mais difícil, né? Hoje... Não, mas fala, isso é bom de saber porque, pessoal, a gente sabe que tem um casal meio maravilhoso, né? É. Mas, às vezes, as pessoas querem saber. Casando com seminaristas, né? Vocês têm dificuldade ou foi tudo maneiro, assim? É normal, né? Todo mundo tem, né? É o seguinte, quando a gente cai, você já caiu em público, então, quando você cai em público, você passa vergonha, as pessoas perguntam se machucou, você fala que não machucou, certo? É uma vergonha danada, mas depois que passa, você conta rindo. É os nossos problemas. Aí as pessoas vão dizer, ah, foi fácil. Não, é porque hoje a gente sabe rir dos problemas. Mas conta aí como é que foi. Foi difícil, não foi? Na questão financeira, nunca foi um problema, assim, ah, eu ganho mais, eu ganho menos, eu pago as contas. Isso a gente, a gente sempre foi muito bem resolvido, assim. A gente sempre entendeu que é uma só casa, uma só carteira, uma só carne, uma só carteira. Nunca tivemos, ah, eu ganho mais, eu ganho menos, com esse intuito de diminuir, né? Isso é muito importante, o dinheiro da família, né? É. Mas, no início, eu acho que foi difícil para mim, é... Meu Deus, eu não trabalho mais. Eu não saio de... Eu me sentia... Improdutiva. É. Fala como era a sua rotina, pelo menos dos 17 aos 23 anos, antes de casar, e depois, dos 18, depois que você teve carro, e sua rotina de casado, no início do casamento. Eu sempre trabalhei desde cedo. Minha mãe tinha empresa, então, minha mãe sempre falou assim, não, você vai trabalhar. Vai trabalhar comigo, mas vai trabalhar. Então, eu saía para a faculdade de manhã cedo, ia para a empresa da minha mãe, trabalhava, minha mãe tinha uma loja, então, ela abria a loja e eu fechava a loja. Então, eu trabalhava, estudava. Você teve uma formação empreendedora, então. Sim. Lá em casa sempre fomos muito empreendedores. A casa da minha mãe, né? A casa dos nossos pais vão ser sempre a nossa casa da minha mãe. Lá em casa. Então, eu saía da faculdade, almoçava com a minha mãe, que era legal também, porque minha mãe sempre trabalhou muito. Então, desde nova, ela saía cedo. Desde que eu era nova, ela saía cedo e voltava à tarde. Então, eu sempre vi essa mulher forte que saía arrumada para trabalhar. Então, essa era a imagem da mulher que eu tinha em casa. Então, até para ter um tempo com a minha mãe, ela me esperava da faculdade. A gente almoçava um tempo junto, a gente resolvia as coisas da empresa e depois eu fechava a loja. Então, eu sempre saí de manhã e voltei nove da noite para casa e, enfim, oito da noite e de carro e sempre tive meu salário também, né? Então, o que facilitou muito. Ela que pagava as paradinhas, cara. 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 Porque... Você levava o salário para passear. Então, na época, assim, até meu pai falou, você quer namorar à distância, você quer ter suas coisas, você tem que pagar as suas contas. Você tem que pagar as suas contas. Não vai ficar pagando com passagem para você ver seu namorado. Minha mãe também. Então, você quer fazer as suas coisas, você quer viajar, você quer namorar, você tem que pagar o jantar, né? Ele no caso também, a viagem, enfim. Maravilhosa o que a minha mãe fez. É uma coisa que a gente conversa, os meus pais fizeram, que a gente conversa o que a gente quer fazer com os meninos para eles aprenderem não só a trabalhar, mas a valorizar o dinheiro, né? Abrir um parênteses aqui, coloca na lista trabalhador, cara. Porque sempre fui trabalhador também. É verdade. A gente vem de Ebrown e tem outras histórias para contar, né? Muitas histórias. Mas antes do seminário, trabalhei de marceneiro. Para a gente casar, eu consegui um trabalho, né? Eu tinha deixado o trabalho da marcenaria para estudar. Eu consegui um trabalho de meio período, que foi o que possibilitou na época de a gente casar, porque a Thay teve que abrir mão. Então, trabalhador, galera. Põe na lista aí. Ó, três coisas que acabam com o casamento, pelo menos na caminhada que eu tenho tido aqui na igreja. E isso é certo. Homens que não cortaram o cordão umbilical com a família, principalmente com a mãe. Segundo, homens que são muito imorais, que têm um nível de promiscuidade muito grande e não têm controle sexual. E homem preguiçoso. Não vai dar certo. É verdade. Aí pode voltar aí na sua rotina. Enfim, aí casamos. Eu já tinha saído da faculdade, então já não estava estudando e eu vim para cá e não estava trabalhando. Eu me vi dentro de um apartamento de 40 metros quadrados. Presa o dia inteiro. Eu falei, gente, não tem nem poeira para tirar todo dia. Quando vocês casaram. E detalhe. Eu lembro desse apartamento. A gente, a Thay morava no Rio e o trajeto que ela fazia de casa era... O padrão caiu, então. Caiu. Acho importante porque as pessoas querem casar mantendo o padrão de casa. Não tem como. Estar em morar num condomínio de casa, num condomínio de luxo. Eu acho que é bom. Uma casa de três andares, entendeu? Com certeza. Não precisava pagar a conta e veio morar comigo. A gente passou a morar numa casinha mais simples. Eu também, meus pais moram em um apartamento grande e a gente tinha carro, moto à disposição e gasolina, né? Não precisava pagar essas coisas. A gente passou a assumir tudo. E detalhe, a rotina dela, Rio... Quem é carioca e vive na praia tem uma rotina mais extrovertida mesmo. Mais livre. Mais livre. Então imagina para quem está acostumado todo dia a pegar o carro e pela orla da praia ir trabalhar. Então era... Dava uma hora de trânsito na orla da praia. Dava uma hora dos acléticos. O apartamento que a gente morou no primeiro ano de casado era um apartamento térreo. Então as pessoas passavam na janela da gente. Sem privacidade. Então tinha que ficar com a cortina fechada, senão a pessoa via dentro do nosso quarto, né? A gente deitado, dormindo assim e o cara estacionava o carro na parede, do outro lado da parede. Então a gente escutava... Cara, em janela tem jeito, né? Você passa, você quer olhar lá dentro, né? Você quer. Então o contraste para ela foi esse. Às vezes você fala, pô, não vou olhar. Você fica querendo... Acordo, me arrumo, trabalho, vou, vejo o dia, vejo o sol, vejo a praia e agora eu acordo, não me arrumo, a janela tem que ficar fechada, não dá para sair andando porque a gente morava na região que era morro, né? Enfim. Casa fresca, não era quente. Fresquinha, porque no térreo, né? Até que era fresca, graças a Deus. Graças a Deus. Então esse problema não teve do calor, né? Então eu lembro até que o Israel sempre gostou de... Eu falei, no caso, não tem nada para fazer, vou cuidar da casa, vou tirar poeira todo dia, não tinha nem poeira para tirar todo dia no apartamento de 40 metros quadrados, né? E aí eu fazia almoço, fazia janta, fazia todo dia uma refeição diferente. E aí era uma coisa boba. Eu fazia comida contada, né? Tipo, para o almoço, porque de noite eu ia fazer uma outra comida ali. O que é isso? Aí ele ficava... Menina pregada? Mas olha como é que as pequenas coisas vão atrapalhando, né? Ele gostava que sobrasse comida, porque ele queria lanchar a comida do almoço. Ou seja, você achando que estava agradando. Eu achando que estava maravilhosa fazendo comida da frente. Estava tão bom que eu queria que sobrasse. Mas ela fazia pouco para poder fazer depois de novo. A gente tem um podcast falando sobre isso, sobre diálogo, né? É. A gente tem que falar. Tem que conversar. Às vezes a gente acha que está acertando e te deu menos trabalho. Exatamente. Podia fazer o almoço, já ficava projeito, a balancha... A balancha junta tudo, o ovão frito, está resolvido. Pois é. E aí, diálogo, né? A decisão nossa de mudar para um lugar que ela não ficasse tão presa, ela voltar a estudar, ela fez uma própria educação, depois abriu uma empresa. Então, assim, a gente vai construindo, né? A gente vai adequando. A decisão era pelo casamento, mas agora, o que não está legal? Vamos resolver. Isso é um hábito nosso desde o namoro, né? A gente sempre conversou. Então, sempre, qualquer coisa que incomodava, a gente sempre conversava. Muito bem. Bom, gente, eu tenho, assim, um conhecimento um pouco mais dos pais do Israel, né? E da sua mãe, o seu pai, eu não conheço muito, mas eu admiro muito, assim, a maneira como tudo aconteceu na vida de vocês. Acho que não fica ruim falar aqui, mas o Israel teve uma boa condição de vida, né, Israel? Sim. Os seus pais e tudo mais, mas isso não tirou de vocês a responsabilidade de correr atrás. Eu acho que isso também teve a ver com a criação, né? Cara, teve uma experiência que foi muito legal. Você falou aí, trabalhou de marceneiro, você trabalhou trocando os cheirinhos de shopping. Teve uma vez que isso aí, primeiro, isso é muito... Você fez trabalhos que muita gente não quer fazer. Muito da gente, assim, a gente sempre teve esse impulso de, pô, a gente quer uma coisa, vamos trabalhar e conseguir. Correr atrás. Então, mesmo no namoro teve uma situação que a gente pôde fazer uma viagem com a família da Thay, e a gente quis... Vocês eram adolescentes? Adolescentes. Aí a gente queria levantar uma grana porque a gente ia para os Estados Unidos e aí meu pai falou, filho, pode ir, eu vou pagar a sua passagem e tal, mas eu não tenho grana para te dar para você gastar lá. Não vai sem nada. E a gente teve a ideia de trabalhar e a gente começou a vender o brownie que depois no casamento a gente veio a vender de novo para conseguir alguns objetivos. E, cara, a gente na época, no colégio, a gente tirava mais de mil reais de lucro. A gente chegou a juntar... Por mês? Por mês. A gente chegou a juntar mais de 15 mil reais. Isso quantos anos atrás? Ah, 15 anos atrás. O primeiro antes de namoro. Gente, 15 anos atrás, isso no mínimo, são três salários mínimos. Isso dá 4.500 reais, mais ou menos. E é engraçado porque assim, aí... Caraca, vendendo brownie na escola. Esse ponto assim, né? Tanto eu acho que... Você que está ganhando mil e pouco, aprender, aprender. Tanto os meus pais quanto os pais dela não pouparam a gente e, pelo contrário, sempre incentivaram que a gente trabalhasse. Aí eu estava falando, quando eu estava no seminário, eu tinha deixado de trabalhar como macineiro porque foi uma coisa até que meu pai falou comigo, filho, você não tem necessidade de pagar a conta em casa, se dedica a um privilégio. E para mim é um privilégio poder te proporcionar isso. Então eu quero que você se esforce e se dedique no seminário. Então, no seminário, o que eu passei a fazer? Eu estudava e eu dedicava o meu resto do tempo voluntariamente na igreja. Então, mais tarde, quando antes do casamento eu me tornei obreiro da igreja, eu não passei a trabalhar mais do que eu já trabalhava. Eu só passei a ser, exatamente, remunerado por isso. Mas aí, eu lembro que eu estava orando e pedi a Deus que eu queria casar e eu precisava de um emprego, e a oportunidade foi. Eu tinha uma moto, eu prestava serviço para uma empresa trocando cheirinho de banheiro. E como minha moto não tinha baú, eu comprei uma mochila de pizza. Então eu andava como motoboy e chegava nas empresas e dava manutenção. E aí teve uma experiência que foi muito legal porque nessa época meu pai trabalhava como executivo de uma grande empresa e eu recebi lá na Rota a... Essa história é legal. Essa foi legal demais. Presta atenção, essa história é muito boa. Eu recebi na Rota a designação de fazer a manutenção nessa empresa, né? Que era do seu pai. Que era onde meu pai trabalhava, meu pai era o diretor na época. O seu pai trabalhava. O meu pai era o diretor. E aí eu peguei, fui lá, e aí eu mandei a mensagem para o meu pai. Falei, pai, eu estou aqui na empresa, estou trocando cheirinho do banheiro aqui. E aí meu pai falou assim, uai, filho, então vem cá tomar um café comigo. E aí, beleza, eu fui, né? Eu estava de calça jeans, já sujo, né? Eu trabalhava, ficava empoeirado, de moto para lá e para cá. Cheiroso, por causa do cheirinho do banheiro. Então a essência, assim, exalava longe, é? Com aquela bota de bico de ferro, que era... Eu tinha que trabalhar com ela e tudo mais. E a mochilona de pizza vermelha e o capacete. E aí eu fui. E eu lembro assim, que eu entrei na sala do meu pai e sentei para tomar um café com ele. E aí uma das pessoas que trabalhava lá, acho que no cargo de gerência, entrou e ela não me conhecia. E eu lembro que ela entrou e não entendeu por que que o motoboy está sentado aqui tomando café com o diretor, né? E ela olhou assim com uma cara meio de... Sem entender. Não acho que ela julgou mal, ela só não entendeu. Não era comum isso acontecer, né? Meu pai de terra e eu lá, vestido de motoboy, com mochilona de pizza, tomando café, né? Todos de espírito de bulambo, né? Bulambo, né? Mas cheiroso. Aí ela entrou assim e aí meu pai, ó, deixa eu te apresentar, isso aqui é o meu filho, isso aqui é o trabalho dele. Então, assim, eu não esperava que meu pai tivesse vergonha, mas foi muito legal ver meu pai me apresentando com tanta honra, assim, sabe? Foi uma coisa que me marcou muito. Eu até gosto de usar esse exemplo, a Bíblia fala assim, antes de Jesus morrer na cruz, a gente não podia adentrar a sala do trono, né? O santo dos santos. Mas aí, depois que Jesus morre na cruz, o véu se rasga e a gente tem acesso ao santo dos santos, né? E aí o autor de Hebreus vai dizer, agora, tendo Cristo Jesus como nosso sumo sacerdote, nós adentramos com ousadia a sala do trono. Amém. E é muito interessante, assim, como o motoboy poderia sentar na sala do diretor, né? Mas e se o diretor for o meu pai? Eu sento na sala, eu mexo na gaveta, eu sento na cadeira dele e eu dou um abraço nele. Você senta no colo dele. E sou tratado com honra. E hoje já pega ele no colo também? Você pega ele no colo, é diferente. Então, assim, foi uma experiência legal, assim, de ver meu pai ficando feliz de me ver trabalhar, sabe? Muito bom. Muito bom. Então, foi uma experiência bacana demais. Bom, gente, a gente vai encerrar. Ficou... Tem muita história aqui guardada, mas tem que guardar para os próximos, né? Isso. E já temos um bom tempo aqui juntos. Queremos que você, ao pensar em namorar, coloque esses princípios na sua vida, né? Porque todas as vezes que a gente desobedece princípios, vai dar errado. A gente vai sofrer. A gente erra achando que os princípios de Deus é para tirar a nossa alegria ou é para nos fazer mal. Nada disso. Todos os princípios de Deus, quando são colocados à risca, traz alegria, realização, satisfação. É isso que a gente precisa. Traz, inclusive, saúde. Então, coloque esses princípios na sua vida. Antes de namorar, tenha um compromisso pessoal com Deus. Amém. depois, ao escolher alguém, tenha essa conversa aberta, esses princípios e valores definidos. E certamente, Deus vai te direcionar na sua escolha. Agora, tem princípios que não estão batendo, não tenha medo. Sai fora. Amém. Você está vendo que não vai dar. Isso vai aumentar. Então, nenhum casamento é só mil maravilhas. Tem os seus desafios. Mas, quando a gente vê esses desafios, esse relacionamento fortalece e cresce. Amém. Então, Deus te abençoe. Amém. Mas, Suzão, valeu demais. Deus abençoe. Obrigado pelo carinho aí. Ai, Deus te abençoe. Eu sinto muito mais. Continue nos acompanhando porque a cada semana nós temos o episódio novo para te ajudar a construir um lar para a glória de Deus. Você pode nos seguir tanto no Instagram quanto no YouTube do Oitava Igreja. Deixar sua curtida, deixar um comentário ou uma sugestão. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Deus te abenço. Amém. 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 Amém.